Hashtag Vício Motor Show, vamos compartilhar, vamos curtir as imagens deste evento que a gente faz com muito carinho para você que se liga no Vício Motor aqui na TVcom desde 2003. São 12 anos de Vício Motor, 11 anos do evento Vício Motor Show, que é um derivado deste nosso trabalho aqui na TVcom. Bom, há pouco eu conversei com um visitante aqui do evento que disse que gostaria muito de ter mais carros, né, num espaço ainda maior. Você que acompanha o nosso trabalho sabe que os eventos, eles têm dimensões diferentes a cada edição, dependendo do espaço, né. Aqui a gente procura focar muito na qualidade do veículo, deixar só os carros de primeira linha, atrações de peso, atrações de verdade, porque é evidente, depende do espaço. Há espaços maiores em que a gente pode fazer um evento ainda mais democrático, por exemplo, com mais nacionais antigos. Tem gente que sente falta de ver, fuscas, brasílias, enfim, a gente aqui acaba dando prioridade aos carros que são mais raros de se encontrar por aí. Mas agora eu quero mostrar rapidamente alguns dos apoiadores que trazem lançamentos aqui para o Vício Motor Show e que ajudam a viabilizar este evento que a gente faz com tanto carinho. Bom, um dos grandes parceiros é o pessoal da Speed Moto Center, que neste evento está com exclusividade no espaço das motos e que tem motos esportivas, motos sensacionais. É uma loja premium, uma loja sensacional. O telefone está aí, ó, 32416000 e o site speedmotocenter.com.br. Na sequência, dois espaços aqui do mesmo grupo, né, de concessionárias. Aqui a Ponto 1, né, que trouxe dois carros de exposição, dois lançamentos da marca Chevrolet. Na sequência, a Peugeot Florence, que agora faz questão de divulgar o tempo de garantia que aumentou para seis anos, né, eram três anos, agora são seis anos de garantia. São os lançamentos aqui da Peugeot. Eu estou passando rapidamente porque esses carros a gente vai falar com mais detalhes nas próximas edições do programa aqui na TV Com. Hoje, um programa especial, um passeio rápido pelo evento para que você tenha noção do que é o Visto Motor Show deste ano aqui no Continente Shopping. Portanto, domingo hoje, se você está vendo o programa inédito, começou às duas da tarde, começa às duas e vai até às dez da noite o evento. O Mundo dos Carrinhos sempre traz miniaturas de vários modelos, marcas dos carros antigos, dos esportivos. Se você olha para um carro esportivo, sensacional, se encanta, quer ter o carro, não pode, pelo menos a miniatura está à disposição por aí, né. E aqui, os lançamentos da Ford, né, temos aqui o carro Fiesta e a grande atração que é o novo sedã, o Ford Focus Fastback. Este carro a gente já mostrou no Visto Motor aqui em detalhes, num test drive. A gente ficou, acho que uns dez dias com o carro, um carro de 178 cavalos que já foi a tração no programa aqui na TV Com. Outro espaço aqui, ó, também no Grupo Dimas, os lançamentos da Volvo, né. Três dos lançamentos da Volvo, tem o S60, o XC60 e a espetacular XC90. Um dos carros mais tecnológicos do mundo que está chegando agora ao mercado brasileiro. Bom, rapidamente ainda na sequência, este espaço aqui, ó, onde tem o Porsche conversível, este Porsche aqui está à venda na loja Exclusive Motors, está aí para você o Porsche. Deixa eu falar com o Jefferson aqui. Jeff, chega aí. Já estamos em ritmo de transmissão ao vivo, Jeff. É isso aí. Estou falando aqui que o espaço achou o carro, como sempre, privilegiado. Os carros aqui estão à venda na Exclusive Motors, né. Isso, uma parceria com a Exclusive Motors, a loja fica ali no comecinho da Avenida Kennedy. E a gente vem desenvolvendo um trabalho bem legal ali com eles, de vitrificação de pintura, detalhamento dos carros para poder vender. Então, assim como você que é cliente final, os carros também deles são muito bem tratados, como os carros aqui do vice-motor. Então, vem para chocar, fazer a sua vitrificação. E agora com uma novidade, galera. O produto, a vitrificação 9H, ela não risca, tá. Aplicando esse produto no seu carro, você tem uma durabilidade aí de até 3 anos sem riscos. É isso mesmo. Pode fazer um testezinho ali que não vai riscar, tá. Essa é uma inovação da Show Car também. Deixa eu contar uma coisa. Eu costumo encaminhar, né, meus amigos lá para a Show Car. Dias atrás eu encaminhei o Rafa. É um amigo meu. Eu disse, ó, eu quero deixar o meu carro bonito e tal. Ele disse, ó, vai lá na Show Car e tal, faz a vitrificação com o Jefferson. E aí ele para o telefone, ele te falou o seguinte, ah, tem um gato que sobe no carro. Ah, tem. Ah, tem um gato que sobe no carro e aí eu estou pensando em comprar uma capa. O que o Jefferson falou para ele? Esquece, quando você fizer o trabalho no carro, o gato não vai conseguir mais subir porque ele vai escorregar e o carro vai estar protegido do risco da unha do gato. É, foi mais ou menos isso. Foi até engraçado. Acho que ele riu do jeito que eu falei, né? Ah, o gato? É. Então tá, então você vai fazer o seguinte, você vai fazer o serviço comigo, você vai pegar o teu celular, quando você chegar em casa, vai filmar o gato. Aí depois manda para eu rir. O gato não vai conseguir mais. Não consegue, por quê? A película que cria em cima do carro, ela é super lisa, gente. Então ela tem a principal função, ela repelir tanto água quanto qualquer tipo de superfície, né? Então, o que vai acontecer? Qualquer tipo de superfície, inclusive o gato. Então o gato vai tentar subir ali, ele vai escorregar porque o carro está muito liso, ele não vai conseguir ficar em cima. Bom, hoje de manhã eu vi que o carro estava sujo, eu lembrei que era de propósito. Você está mostrando para os visitantes um trabalho aqui nesse Nissan. Isso, então esse está sendo feito um espelhamento de pintura nesse carro, tá? Apesar do nosso foco de venda, tanto no vício motor quanto na loja, é vitrificação. Então esse carro está sendo feito um espelhamento, que é um processo um pouco mais rápido, ao vivo aqui para quem quiser conferir e conhecer passo a passo de um trabalho de qualidade e, aliás, serviço hoje bem feito na cidade com todos os processos é difícil, né? Porque são vários produtos, são várias formas de fazer, são várias boinas diferentes para você poder ter o resultado final adequado. Por quê? Hoje em dia, polimento, vitrificação, espelhamento, existe muito produto no mercado que ele te dá uma maquiagem. Então você faz o espelhamento no carro, daqui 4, 5 semanas o teu carro está todo riscado de novo. Por quê? Foi feita essa maquiagem. Então a gente dá garantia dos nossos serviços para que você possa vir fazer o serviço com a gente e ter certeza do que está levando. e está, aliás, às vezes pagando um serviço de R$ 500, R$ 600, R$ 700, R$ 1.000, que é o serviço da vitrificação, mas está levando o serviço como ele tem que ser feito. Perfeito. Mais Vício Motor Show ainda hoje aqui nesta edição especial do Vício Motor.